Muito embrasamento, tá? Tem zique na voz, cê tá o caralho Vamos lá! Vai rolar fetinha, casa do mano tá lega Vai rolar fetinha, casa do mano tá lega Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick, busca de naveira Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick, busca de naveira Pensa eu, Menosão, Panadeu tava ligando 2019, Rick, fez 18 anos Comprou, me suta aí, vou ter que mudar minha rotina Acorda 11 horas, 5, 6, meio-dia Comprou, me suta aí, vou ter que mudar a rotina Acorda 11 horas, Chico, Mimei e Dio Já meu nome com as amigas Que eu não presto, que eu sou falso E se eu continuar assim, ano que vem, volta a Godaço Godaço, como pra caralho Porque King é American, poste até você no meu cadastro Foda-se, como pra caralho Foda-se, como pra caralho É que a American, poste até você no meu cadastro Uma intimidade que eu dei, ela foi me chamar de Eric Transa a tarde toda a noite, pia a noite É que eu só falo em comer, só penso em comida Pensa que foi como que eu te procurei no... Se for churrasco, eu vou na hora Cheque se eu for na hora Se for chama, passe e visto Tô cansado, nem rola Se for churrasco, eu vou na hora Cheque se eu for na hora Mas se chama, passe e visto Prefiro sair com a sogra A sigurrasco, cara